Educação à distância, mudando realidades. Olá aluno, estamos iniciando a nossa segunda aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos e nós vamos avançar um pouquinho mais agora no conteúdo, vamos intensificar os conhecimentos aplicando os conceitos de Programação Orientada a Objetos na linguagem de programação Python. Então ok, eu estou aqui novamente com o professor Eduardo, professor. Olá alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Programação Orientada a Objetos, que é a disciplina que vai elevar vocês a um outro nível na programação. A disciplina que vai fazer vocês programarem, pensarem nos objetos do mundo real. O conteúdo hoje da aula está importantíssimo e fiquem atentos na aula, professor Alain. É isso aí professor, a gente vai começar a avançar, mas a gente vai devagar, a gente não vai dificultar muito as coisas para vocês, ok? Então vamos acompanhar e vamos ver qual vai ser o conteúdo da aula de hoje. Nós temos aqui, ó, classe e objetos, instanciação de objetos, método construtor, atributos e métodos de classe. Quais que são os objetivos da aula de hoje? Reconhecer os conceitos sobre classes e objetos, compreender os fundamentos sobre instanciação de objetos, criar um método construtor dentro dos padrões exigidos e reconhecer os conceitos sobre atributos e métodos de classe, beleza? E para a gente começar essa aula, nós vamos relembrar algumas coisas que nós vimos lá na última aula, na aula 1, beleza? Vamos fazer uma pequena revisão da aula 01. O que nós vimos lá na aula 01? Conceito de classe e conceito de objeto. Começando pelo conceito de classe, nós temos aqui que podemos entender uma classe como um modelo ou como uma especificação para um conjunto de objetos, ou seja, a descrição genérica dos objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. E a partir de uma classe, podemos criar quantos objetos diferentes forem desejados. Então, conceito bem simples de classe, ok? Nós vimos isso aqui na última aula, fizemos uma explicação bem detalhada desse conceito. Nós temos um material de apoio lá para vocês, caso vocês queiram complementar e aprender um pouquinho mais sobre essa explicação. E como que nós trabalhamos com a classe na programação orientada a objetos? Nós vimos que para trabalhar com a programação orientada a objetos na nossa programação, nós precisamos utilizar os objetos do mundo real, onde nós extraímos as principais características desse objeto e inserimos esses elementos no nosso programa, no nosso computador, certo? E como que funcionaria? Você pegaria essas principais características, por exemplo, de uma cadeira, que nós demos esse exemplo na aula passada, e extrairia as principais características, cor, marca, altura, peso, preço, pegaria esses elementos e colocaria no seu código, para aplicar os conceitos da programação orientada a objetos, ok? E essas são as principais características de uma cadeira, e você poderia construir vários objetos cadeiras a partir dessas mesmas características, ok? Vamos ver aqui o conceito de objeto. Nós vimos aqui, esse conceito está diretamente relacionado ao conceito de classe. Por quê? Porque é a partir de uma classe que nós vamos ter um objeto. O objeto vai ser originado da classe, a partir das características que foram criadas na nossa classe, ok? E nós vimos na aula passada um pequeno exemplo conceitual de como nós devemos criar uma classe antes de começar a fazer o seu código propriamente dito. Nós vamos ver aqui, rapidamente, como que nós criaríamos uma classe no exemplo conceitual. Vimos lá, que a primeira coisa que você deveria fazer seria criar uma tabelinha, certo? Essa tabelinha, você iria colocar as principais características de uma classe. Como que ficaria essa tabela? Você iria criar aqui uma tabelinha e dividir ela em três partes. Uma parte aqui em cima, uma parte maior no meio e uma parte aqui no final. Na primeira parte, você iria colocar o nome da classe, certo? Aqui você iria colocar o nome da classe que você pretende criar. Aqui, no segundo quadrante da sua tabela, você iria colocar os atributos dessa classe. Você iria escrever as características do objeto que você pretende criar a partir dessa classe. No último quadrante, você iria colocar os métodos da classe que você pretende criar, ok? Por exemplo, digamos que você queria criar a classe cadeira. Então, você iria colocar aqui o nome da sua classe. Cadeira. Classe cadeira, ok? Aqui, no quadrante do meio, você iria colocar os principais atributos dessa classe cadeira. Quais foram os atributos que nós exemplificamos? Peso, cor, marca, preço. Outros atributos que nós poderíamos colocar aqui, desde que exemplificassem e tivessem relação direto com as características de uma cadeira, ok? E aqui, no final, você iria colocar as possíveis ações, os possíveis comportamentos que poderiam ser implicados sobre esse objeto cadeira. Nós demos o exemplo, na aula passada, sobre duas possíveis ações que nós poderíamos realizar com o objeto cadeira. Por exemplo, nós poderíamos regular a altura desse nosso objeto cadeira. Nós poderíamos regular a inclinação do nosso objeto cadeira, ok? Então, vamos escrever rapidamente aqui, os atributos que essa cadeira poderia ter. Ela poderia ter um peso. Ela poderia ter um peso. Poderia ter uma marca. Só um momentinho. Poderia ter um peso. Já, já a gente vai fazer esse exemplo aqui, tá ok? E, para a gente voltar rapidinho aqui nos conceitos de objeto, nós vimos na aula passada, alguns aspectos que nós poderíamos utilizar, que nós teríamos que lembrar, quando se tratava de um objeto na programação orientada a objetos, ok? Quais seriam esses aspectos? Estado de um objeto, comportamento de um objeto e unicidade, que trata de que todo objeto é único. Esclarecendo, basicamente, esses três aspectos. O estado de um objeto refere-se ao valor do atributo desse objeto, o valor da característica. Como assim, professor? Você tem o seu objeto cadeira. Uma característica dessa cadeira seria a cor. Então, a cor é um atributo desse objeto. Ok? Então, qual que seria o estado dessa característica? Digamos que a cadeira é verde. O atributo, cor da minha cadeira, possui estado verde. Então, nós temos aí o conceito da característica, do aspecto, estado de um objeto. Ok? Quando se trata de comportamento de um objeto, nós estamos falando das possíveis ações que podem ser implicadas sobre esse objeto. Nós falamos aqui, ó, a cadeira, ela pode ter a sua altura regulada, pode ter a sua inclinação regulada. Então, nós estamos falando do comportamento do objeto. E unicidade, na programação orientada a objetos, refere-se ao conceito de que todo objeto é único. Você vai criar diversos objetos lá no seu programa, mas cada objeto vai ser individual, vai ser particular, vai ser único. Vai possuir apenas um endereço de memória. Ok? Então, vamos aqui só finalizar o nosso exemplo de classe. Ok? Vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui. Nós temos aqui a nossa tabelinha dividida nos três espaços, certo? Nós criamos lá o objeto cadeira e vamos definir as principais características desse objeto cadeira. Nossa tabelinha, desde o começo, dividida em três partes e o nome da nossa classe seria cadeira. Os atributos, marca, peso, preço e nós poderíamos colocar aqui cor. Tá aí, ó. Os quatro atributos da nossa classe cadeira. E colocamos aqui os comportamentos, os métodos de classe. Beleza, tá aqui, ó. Os dois comportamentos que nós podemos realizar com esse objeto. E nós vimos os exemplos que nós poderíamos criar diversos objetos cadeiras a partir dessa mesma descrição genérica. Certo? Nós poderíamos criar um, dois, cinco, dez, vários objetos cadeiras. Por exemplo, nós poderíamos ter uma cadeira da marca XYZ com o peso 10 quilos, preço 120 reais e uma cor verde. E nós poderíamos regular sua altura e regular sua inclinação. Nós poderíamos ter uma cadeira da marca ABC, que pesava 15 quilos, que pesaria 15 quilos, teria o preço de 70 reais e sua cor seria preta. E nós poderíamos regular sua altura e poderíamos regular sua inclinação. Ok? E nós poderíamos criar diversos outros objetos cadeiras a partir da mesma descrição genérica. Beleza? Tá aí, foi uma pequena revisão bem rápida aqui da aula 01. Professor Eduardo, ficou alguém com alguma dúvida ainda desse conteúdo da aula 01? No momento nenhuma dúvida, mas é importante que esse conceito esteja bem assim na cabeça de vocês, que agora quando a gente entrar no código vai tudo se esclarecer, porque o código ele é exato, né? O conceito pode parecer um pouco abstrato, um pouco subjetivo, assim, mas quando chegar no código vocês vão entender. E também é fácil, porque a nossa linguagem ajuda a gente, por o Python ser bastante intuitivo, bastante didático. Então, vamos continuar a aula, professor Alan. Beleza, professor. Mandem as dúvidas, pessoal. Já falei para vocês que a cada aula vai ficar um pouquinho mais difícil e a programação é um complemento. Beleza? Ficou com alguma dúvida, manda para a gente aqui que a gente vai tirar. Agora a gente vai continuar aqui no conteúdo da aula de hoje. Classes e objetos em Python. Não se assustem, pessoal. É fácil, beleza? Vou mostrar um código para vocês aqui. Respirem fundo, mas não se assustem. Nós temos aqui, ó, um exemplo de uma classe criada utilizando a linguagem de programação Python. Você precisa seguir a seguinte sintaxe, que é a sintaxe que está destacada aí. Por exemplo, você quis criar a classe pessoa. Então, você teve que definir o nome para essa classe. Ok? Class, pessoa. O nome padrão que nós vamos utilizar vai ser class, para definir classe. E criamos aqui o nome pessoa. Notem que eu coloquei aqui, ó, com P maiúsculo. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. No segundo quadrante dividido aqui, nós criamos o método construtor da classe. Daqui a pouco vocês vão saber que o método construtor realmente é o mais importante da classe. E vale lembrar para vocês não confundirem método construtor com método de classe. Ok? O método construtor, ele possui a seguinte definição. Para criá-lo, você precisa utilizar essa expressão aqui, ó. Def. Logo em seguida, coloco um espaço aqui. Você vai escrever, underline, underline, init, underline, underline. Dois underlines antes e dois depois. É o nome padrão do método construtor que nós vamos utilizar. Sempre que você for criar esse método construtor, você vai colocar essa expressão. Def, espaço, underline, underline, init, underline, underline. Aqui, nós temos os parâmetros que o nosso método construtor vai receber para criar o objeto que nós queremos. No caso, um objeto do tipo pessoa. O primeiro parâmetro aqui, ele é designado pela palavra self. Por quê? Nós utilizamos essa palavra self apenas para se referir que esse método construtor vai criar um objeto dessa própria classe. Self. É dela mesmo. Ok? Aí, nós temos aqui o parâmetro n e o parâmetro i. E nós vamos entender para que esses parâmetros vão servir agora. Notem que nós criamos aqui, ó, dentro do método construtor, o atributo nome e o atributo idade. Antes de cada um desses nomes, dos atributos, nós temos a expressão self seguida de um ponto. Por que, professor, nós temos essa expressão? Também para se referir que esse atributo nome e esse atributo idade são da classe pessoa. Ok? Então, é self. É dela mesma. Nome e idade. E aqui estão os parâmetros que nós recebemos, ó. Eu estou dizendo que o atributo nome recebe o parâmetro i. Opa, perdão. Recebe o parâmetro n, que foi recebido na classe. E o atributo self idade recebe o parâmetro i, que também foi recebido no nosso método construtor. Ok? Vou explicar mais detalhado daqui a pouquinho para vocês. Ainda dentro do método construtor, nós temos aqui uma mensagem, ó. Print construtor chamado com sucesso. Para que, professor, utilizar essa mensagem? É apenas uma resposta para o usuário saber que o objeto que ele criou realmente foi criado. Então, nós vamos ter aqui uma resposta de sucesso. Construtor chamado com sucesso. Objeto criado com sucesso. Ok? E por último, nós temos aqui o método de classe. Lembra desse método de classe? Se refere àqueles comportamentos, as ações. Nós temos aqui, ó, que uma pessoa vai exibir suas informações, como se ela fosse se apresentar. Chamamos de método de classe. Para que serve? Geralmente, nós vamos utilizar esses métodos de classe para expressar alguma coisa em relação ao nosso objeto. O objeto que vai ser criado. Nesse caso, nós queremos exibir as informações do objeto pessoa. Mesmo princípio. Segue a expressão def, depois o nome do método. E, entre parênteses, nós temos aqui o self. Que é para também dizer que esse método de classe é da própria classe, certo? Pertence a ela. E a mensagem que nós colocamos foi, print, olá. Meu nome é... Temos um jogo de chaves aqui. E eu tenho... Mais outro jogo de chave. Anos. Para quem não se lembra, esses jogos de chaves aqui, são os nossos formatadores. É nele que vai aparecer as informações que nós queremos mostrar. No ponto format do final, nós definimos, ó. Ponto format. Primeiro, eu quero mostrar o nome. Depois, eu quero mostrar a idade. Então, no primeiro jogo de chaves, vai aparecer o nome que ele quer mostrar. E no segundo jogo de chaves, vai aparecer a idade. Ok? E essa vai ser a mensagem que vai aparecer. Olá, meu nome é tal e eu tenho tantos anos. Ok? Explicação bem breve sobre uma classe criada na linguagem de programação Python. Ok? Vamos seguir aqui agora para entender melhor cada um desses conceitos. Nós só reforçamos aqui que, seguindo o exemplo anterior, nós temos que, de acordo com que novas instâncias, ou seja, novos objetos, pessoas forem sendo criados, novos objetos nós teremos, originados dessa classe pessoa. Por exemplo, nós poderíamos criar uma pessoa chamada João, um objeto pessoa chamado Pedro, um objeto pessoa chamado Maria e assim por diante. Quantos objetos pessoas forem necessários a partir daquela descrição genérica da classe pessoa que nós criamos. Ok? Agora nós vamos entender o que que se refere, o que que é cada uma daquelas partes que nós destacamos no código anterior. Construtores. Vamos falar sobre os métodos construtores. Professor Eduardo, surgiu alguma dúvida aí em relação ao que eu acabei de explicar aqui? No momento, nenhuma dúvida. porém, eu queria aproveitar esse momento aqui para lembrar de vocês que a atividade de percurso ainda está em aberto lá no AVA, tá bom? Então, façam a atividade de percurso, não esqueçam, não deixem para a última hora, ela é importante demais para a nota de vocês e para o aprendizado também. Professor Alan, pode continuar. Beleza, professor, obrigado, viu? Então, está com alguma dúvida, manda dúvida para a gente aqui que ainda dá tempo, beleza? Vamos passar agora para os métodos construtores. Construtores. Vimos que uma classe é um modelo ou uma especificação para um conjunto de objetos, ou seja, é a descrição genérica dos objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto, e a partir de uma classe nós podemos criar quantos objetos forem desejados. Para criar um objeto, é necessário antes ter sido criado o método construtor da classe, e como sabemos, esse é o método mais importante. Então, pessoal, eu falei para vocês que quando nós criamos uma classe lá no nosso código, no nosso programa, nós extraímos as principais características do objeto e inserimos esses elementos lá no nosso programa, beleza? Para criar um objeto a partir dessa classe, dessa descrição genérica, na linguagem de programação Python, você precisa enviar parâmetros para esse método construtor, beleza? Isso se chama instanciação, e nós vamos ver daqui a pouquinho mais detalhadamente como funciona. Então, vamos acompanhar aqui um pouco mais sobre o método construtor na linguagem Python. Vejamos novamente a estrutura do método construtor da classe. Nós temos destacado aqui a classe camisa, ok? Nós temos aqui o método construtor dessa classe camisa, certo? Que inicia a partir dessa linha azul, e aqui nós temos o método da classe, da classe camisa. Primeiro, nós definimos aqui o nome da nossa classe, class camisa. Depois, nós seguimos aquele padrão sintático que nós estabelecemos anteriormente. Def, underline, underline, int, underline, underline, e aqui nós colocamos os nossos parâmetros. O self, para dizer que esses parâmetros pertencem a essa classe. O parâmetro m, o parâmetro t e o parâmetro c. Para que serve cada um desses parâmetros? Vamos ver aqui embaixo. Nós criamos o atributo marca. Criamos o atributo tamanho e criamos o atributo cor. Sempre antecedidos pela expressão self, ponto, self, ponto e self, ponto, ok? O atributo marca da minha classe está recebendo o valor do parâmetro m, que vai vir junto com o meu método construtor. O meu método construtor vai receber esse parâmetro. O atributo tamanho está recebendo o parâmetro t, que também veio lá no meu método construtor. E o atributo cor está recebendo o parâmetro c, foi o último parâmetro enviado lá para o nosso método construtor, ok? Pessoal, o método construtor recebe todas essas informações, atribui essas informações a cada um dos atributos dessa classe para poder criar o objeto. Então, você precisa receber essas informações do seu método construtor para poder criar o seu objeto. Nesse caso, nós criaríamos o objeto camisa, beleza? A partir dessas características. Marca, tamanho, cor. Poderia ter preço? Poderia ter preço. Poderia ter peso? Poderia ter peso, sem problema nenhum. Beleza? Sempre recebendo os parâmetros e atribuindo esses parâmetros a cada um dos atributos, igual nós fizemos aqui. E no final, olha aqui, nós ainda colocamos uma mensagem. Print. Construtor chamado com sucesso. Quando essa mensagem aparecer aqui, o usuário vai saber que o objeto foi criado. Beleza? Def. Por último, novamente aqui, o nosso método de classe. Def. Exibe. Expressão def utilizada antes. Espaço. E o nome do nosso método de classe. Exibe. E o self para dizer que esse método pertence a essa classe. Aí, olha a mensagem que vai aparecer lá. A marca da minha camisa é abre e fecha chaves. O tamanho é abre e fecha chaves. E a cor dela abre e fecha chaves. Quais que são os valores que vão aparecer aí? Os valores dos atributos que foram criados na minha classe. A marca da minha camisa é... Então, nós vamos mostrar lá a marca desse primeiro jogo de abre e fecha chaves. O tamanho é... Nós vamos mostrar o tamanho no segundo jogo de chaves. E a cor dela é... Vamos mostrar a cor no terceiro jogo de chaves. Beleza? Então, aqui nós temos mais um método construtor feito na linguagem de programação Python. Caso você não lembre muito bem algumas regras da linguagem Python, sugiro que você dê uma revisada no conteúdo de linguagem para não sentir muita dificuldade aqui. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente vai tirar. Beleza? Nunca esqueça de criar o método construtor. Coloquei esse lembrete aqui só para reforçar. Esse é um método muito importante da nossa classe. Ele que vai ser o responsável de criar os nossos objetos a partir dessa descrição genérica. Beleza? Alguma dúvida aqui, professor, sobre método construtor? Oi, professor. No momento, nenhuma dúvida ainda. Mas eu queria fazer um complemento, assim, só para... Como o construtor é um assunto muito importante, é importante que tenham em mente que o construtor nada mais é do que o método que constrói o objeto. A partir da classe, que é o conceito geral, ele constrói o objeto. Então, esse método init aí, ele pode parecer complicado, mas não é. Ele inicia com dois underlines, finaliza com dois underlines. Esses métodos assim, da linguagem Python, tem vários métodos assim, são os métodos reservados da linguagem. Eles são justamente desse formato estranho, assim, para nós, que é para a gente não mexer neles. A gente não interferir neles do jeito que eles estão criados. Então, como o construtor é um conceito geral da programação orientada a objetos, conceito mundial, Então, é importante que a gente não tente interferir do jeito como ele é implementado na linguagem. Por isso, esses métodos assim, underline, underline, init, underline, underline. Mas não se assustem, isso é só a maneira como ele é escrito. E é assim mesmo, só saber o conceito do construtor. Pode começar. É isso aí, professor. Obrigado pelo reforço. Vale lembrar, pessoal, que em algumas aulas eu estou deixando um vídeo tutorial lá para vocês no AVA. Alguns dos exemplos que nós vamos fazer aqui vão estar lá no AVA para vocês como material de apoio, ou então como vídeo aula. Podem olhar lá, que é para vocês também não ficarem com dúvida. Ah, acabei não tirando uma dúvida lá com o professor. Olha lá no AVA, que o material de apoio vai ajudar vocês com certeza. Beleza? Vamos continuar aqui. Próximo conceito, atributos. Já vimos esses conceitos de atributos na aula passada. E eu trouxe aqui novamente para reforçar com vocês. Na programação orientada a objetos, os atributos representam as características do objeto a ser instanciado. Por exemplo, se vamos criar uma classe Pessoa, devemos estabelecer os atributos que representam esse objeto do mundo real chamado Pessoa. São eles nome, idade, RG, CPF, entre outras características que toda pessoa tem. Agora, se nós formos criar uma classe chamada Smartphone, quais seriam os atributos estabelecidos para compor as características do objeto Smartphone? Vai pensando aí que eu vou fazer aqui no quadro. Beleza? Vamos criar conceitualmente aqui a nossa classe Smartphone. Vamos colocar o nome que nós já temos. Smartphone. Quais que seriam os principais atributos que todo smartphone tem? Nós poderíamos colocar aqui o principal deles, talvez, a marca, que é o que muitas pessoas observam na hora de comprar um smartphone. Outra característica, preço. Certo? Também muitas pessoas analisam antes de comprar um smartphone. Poderíamos colocar cor, tamanho, E entre outras características que todo smartphone vai ter. Ok? Vamos utilizar essas quatro aqui. Marca, preço, cor e tamanho. Aproveitando aqui, vamos criar possíveis ações que todo smartphone tem. Lembram em algumas? Nós podemos ligar. Podemos desligar o nosso smartphone. Quando eu digo ligar, eu estou dizendo ligar o aparelho. Ok? Nós podemos criar outro método aqui para finalizar. Chamadas. O nosso smartphone pode fazer alguma chamada. Beleza? Vamos criar esses três aqui. Então, nós temos conceitualmente a nossa classe Smartphone. Com os atributos marca, preço, cor e tamanho. E com os métodos de classe, ligar, desligar e realizar uma chamada. Beleza? Possíveis ações que todo smartphone pode fazer. Agora, para ficar mais intuitivo, vamos criar essa classe utilizando a linguagem de programação Python. Lembrem aí. Marca, preço, cor e tamanho. Ligar, desligar e realizar uma chamada. Agora, nós vamos criar rapidamente aqui o código em Python dessa classe. Vamos lá. Primeira coisa. Class. Que é a palavra padrão que nós vamos utilizar. E o nome da nossa classe. Smartphone. Class smartphone. Dois pontos. Agora, nós vamos criar o método construtor dessa classe. Lembra do método construtor? Def. Vou colocar de cores diferentes aqui para facilitar. Init. Underline, underline. Init. E underline, underline. Agora, nós vamos abrir o parênteses aqui para o self. Para dizer que tudo aqui que vai ser recebido pertence a essa classe. Lembra quais eram os atributos? Marca, preço, cor e o tamanho do nosso smartphone. Era isso? Marca, preço, cor e tamanho. Então, para o atributo marca, eu vou colocar aqui o parâmetro M. Para o atributo preço, P. Para o atributo cor, C. Opa. Para o atributo cor, vou colocar aqui C. E para o atributo tamanho, vou colocar T. Fecha parênteses, dois pontos. Começamos a criar o nosso método construtor. Agora, nós vamos, de fato, criar os atributos dessa classe que irá receber os valores de cada um dos parâmetros. M, P, C e T. Primeiro, self, marca, recebe o parâmetro M. Olha lá o parâmetro M. Segundo, self, preço, que recebe o parâmetro P. Olha lá o parâmetro P sendo atribuído. Segundo, self, cor, recebe o parâmetro C. Parâmetro C atribuído ao atributo cor. E self, opa, self, tamanho, recebe o atributo T. O parâmetro T, perdão. Então, nós temos aqui os nossos atributos recebendo cada um dos parâmetros. Beleza. Professor, posso colocar uma mensagem aqui para dizer que meu objeto smartphone foi criado com sucesso? Pode colocar sem problema nenhum. Aqui, na mesma identação que você criou aqui, dentro do método construtor, você coloca lá, print, abre aspas e coloca lá. Criado, criado com sucesso. Criado com sucesso. Beleza. E assim você finaliza o método construtor da classe. Até aqui nós fizemos o método construtor. Ainda não criamos os métodos de classe. Quais que seriam os métodos de classe? Ligar, desligar e realizar chamadas. Vamos criar o primeiro aqui? Mesma coisa. Olha a identação aqui. Na mesma linha do método construtor. Não é dentro do método construtor. Você vai criar lá. Def e o nome do seu método. Ligar. Abre parênteses. Self. Para formas de demonstração, nós vamos fazer agora aqui um conceito bem básico. Quando você está ligando o seu telefone, geralmente ele aparece algumas mensagens lá, né? Ligando, aparece qual é a marca do seu smartphone. Então nós vamos colocar uma mensagem aqui. Só para o efeito de demonstração, para dizer que o seu smartphone está ligando. Então a gente vai colocar assim, ó. Ligando. E vamos colocar uma reticência aqui para dizer que você está esperando o smartphone ligar. Beleza. Então aqui o método ligar. Como seria o método desligar? Seguiria o mesmo princípio. Você só iria mudar o nome de ligar para desligar. E a mensagem ligando. Você iria colocar desligando. Como seria o método de classe realizar chamada? Você iria mudar o nome do método para realizar chamadas ou chamadas. E a mensagem você poderia colocar aqui. Chamada iniciada. Realizando chamada. Ficaria ao seu critério qual mensagem apareceria nesse método de classe. Ok? Então nós temos aqui a aplicação dos conceitos da programação orientada a objetos na linguagem de programação Python. Talvez tenha ficado um pouquinho difícil de compreender. Mas eu sei que vocês vão conseguir. Mandem a dúvida de vocês que a gente vai tirar aqui. Olhem os tutoriais. Professor Eduardo, apareceu alguma dúvida aí? Sim, apareceu uma dúvida. O aluno Luan, do Polo Zona Norte, quer saber por que dois underlines no init. Porque esse é um método reservado da linguagem Python. A comunidade Python chama esses métodos de dunder. Dunder. Se eu falar dunder, int, ele já sabe que é dois underlines no começo, int, dois underlines depois. É um método que é para a gente não interferir. A linguagem Python já está feita, já está construída. O construtor, ele segue esse conceito que é mundial, que é geral. Então, ele está falando para a gente que o construtor tem dois underlines no início, init, dois underlines no fim, e ele serve para construir um objeto. Então, esse método é para a gente não interferir nele. Por isso que ele tem essa forma incomum, vamos dizer assim. Dois underlines no começo, dois no fim. Então, a gente deixa ele quieto lá, a gente sabe que ele constrói o objeto e pronto. Vamos mexer nos métodos que a gente escolhe o nome, né? Por exemplo, o nome da classe, o nome dos atributos. Isso sim, a gente escolhe o nome. Mas agora, essas funções com dois underlines no começo e dois no fim, é para a gente deixar quieto. Então, espero que tenha esclarecido aí e pode continuar. É isso aí, professor. É até importante ressaltar esse complemento, porque quando nós explicamos aqui determinado código, determinada expressão, podem notar que geralmente eu vou falar assim, ó pessoal, essa aqui é uma expressão padrão da linguagem de programação Python. Quando eu falar isso, é porque eu estou falando para você que a expressão é dessa forma. É um padrão da linguagem, algo que a gente não pode mudar. Beleza? É uma regra sintática ou semântica que a gente precisa seguir da linguagem de programação Python. Beleza? Se você seguir, vai dar tudo certo. Ok? Vamos para o próximo conteúdo. Métodos de classe. Reforçando os conceitos de métodos de classe agora na linguagem de programação Python. Beleza? Um método de classe nada mais é do que o comportamento do objeto a ser instanciado. Como assim, professor? O comportamento de um objeto se refere ao conjunto de possíveis ações sobre o objeto criado. Por exemplo, se criarmos a classe cachorro, poderemos ter os seguintes atributos. Nome, raça, cor e idade. Todo cachorro tem esses atributos. Essas são as características básicas do objeto cachorro. Agora, quais poderiam ser as possíveis ações desse objeto cachorro? Eu acho que nós fizemos um exemplo parecido com esse na última aula, se não me engano. Mas vamos reforçar agora aqui, focando nos métodos de classe. Vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou começar criando aqui o nome da nossa classe, que nós já temos. Ok? Class Cachorro. Direto na linguagem Python. Vou criar o nosso método construtor. Def E o padrão da linguagem. Underline, underline, init. Underline, underline. Abro parênteses. Opa! Self. E agora eu vou colocar os parâmetros. No enunciado, a gente já viu quais são os atributos. Nome, raça, cor e idade. Então, para o atributo nome, vou colocar o parâmetro n. Atributo raça, r. Atributo cor, c. E o atributo idade, i. Beleza? Então, nós temos aqui esses parâmetros. Vou criar os atributos. Self. Nome. Recebe o parâmetro n. Self. Raça. Cor. Recebe o parâmetro, r. Self. Cor. Recebe o parâmetro, c. E self. Idade. Recebe o parâmetro, i. Igual nós estabelecemos aqui no método construtor. Ok? Professor, posso criar aqui uma mensagem para dizer que o objeto foi criado? Pode criar. Ok? Mas ela não é obrigatória. Então, para efeito de explicação aqui dos nossos métodos de classe, eu já vou passar direto para os métodos de classe. Ok? Quais são os possíveis comportamentos que o objeto cachorro pode ter? Nós vimos. Ele pode latir, pode comer, pode dormir. Vamos criar aqui o método de classe latir, para dizer que o cachorro está latindo. Primeiro. Def. E o nome do nosso método de classe. Latir. Professor, como você vai representar um cachorro latindo? Novamente, para efeito de explicação, eu vou mostrar uma mensagem aqui como se um cachorro estivesse latindo. Beleza? Vou criar aqui um print. Vou criar um print. E dentro do print, eu vou colocar lá uma mensagem como se um cachorro estivesse latindo. Ok? Vamos colocar lá. Como se um cachorro estivesse latindo. Beleza? Então, essa é a mensagem que vai aparecer para o usuário na tela. Quando ele acionar o comportamento latir do objeto cachorro, vai aparecer uma mensagem como se o cachorro estivesse latindo. Vamos criar aqui o método dormir. Pode ser. O cachorro dorme também. Vamos colocar aqui. Def. Dormir. Def. Dormir. Abre parênteses. E self. Professor, como que você vai representar o cachorro dormindo? Vamos lá. Vou escrever bem aqui em cima. A mesma coisa. Vamos colocar lá uma mensagem. Print. E vou colocar aqui uma expressão como se o cachorro estivesse dormindo. Beleza? Então, vai aparecer essa mensagem lá para o usuário. Para saber que o cachorro está dormindo. Lembrando que esse print aqui está dentro do nosso método de classe dormir. Beleza? Porque não coube aqui. Eu coloquei aqui do lado. Tranquilo? Então, aí são possíveis ações. Possíveis comportamentos que um cachorro poderia ter. Latir, dormir, correr, pular. Poderia fazer diversas coisas. Beleza? Professor Eduardo, apareceu alguma dúvida em relação aos métodos de classe? Não, nenhuma dúvida no momento. Mas, fico aqui para chamar a atenção quanto à indentação. É muito importante no Python, né? Porque o código não roda quando não está indentado. Ou seja, o espaço tem que estar certo. Os métodos no mesmo espaço. Você pode fazer com dois espaços, com quatro, tanto faz. Mas o importante é que seja o mesmo. Se você fizer com dois espaços, então, classe é no início, dois espaços, os métodos. Depois, dentro dos métodos, dois espaços e os atributos. Ou quatro espaços também. Você que define. O importante é estar igual. Não pode ter dois para um e três para outro. Isso não pode. Tá? É bom vocês terem paciência na hora de escrever o código. Porque programação, muita gente, às vezes, acha que a pessoa tem que ser inteligente, muito inteligente. Mas o atributo principal nosso é a paciência, né? Então, fica com... Pode continuar, professor Alain. Beleza, professor Eduardo. Obrigado pelo complemento. Volto a reforçar. Nos vídeos tutoriais que nós temos lá no AVA, fica bem nítida a questão da indentação. Vocês vão perceber que as linhas do código estão sempre com espaçamento diferente ali do lado esquerdo. Então, vai ficar fácil de você entender como que funciona essa indentação. Mas vale ressaltar que é muito importante. Beleza? Ó, apareceu uma dúvida aqui. Professor Eduardo, passa para a gente aí. A dúvida aqui que surgiu. O aluno Irlanda, do Polo Zona Norte, falou... Professor, não foi colocado o dormir no método construtor. Mas é isso mesmo. Os métodos não são colocados no construtor. Só os atributos. Então, só as características da classe que são no construtor. Os métodos ficam fora do construtor. Eles ficam ao lado. Você pode perceber... Vou passar para o professor Alan, para ele ilustrar no quadro e explicar melhor. Isso aí, professor. Ó, vale ressaltar aqui justamente a questão da indentação. Olha aqui, ó. Nós criamos a classe nessa linha aqui. Os métodos já estão nessa linha. Tanto o método construtor, quanto os métodos de classe. Nessa linha aqui da indentação, nós temos os atributos da nossa classe. Que estão dentro do método construtor. Os métodos de classe estão fora do nosso método construtor. Justamente aqui pela separação da indentação. Beleza? É muito importante prestar atenção na questão da indentação. Foi muito importante essa dúvida, professor. A questão da indentação conta muito na hora de você fazer o seu código na linguagem de programação Python. Ela é mais simples em alguns conceitos sintáticos, algumas regras, padrões sintáticos e semânticos. Mas é muito importante seguir a indentação. Porque sem a indentação, provavelmente, o seu código vai possuir algum erro. Ok? Não vai ser executado. Muito boa essa dúvida, professor. No próximo conteúdo, pessoal, nós vamos ver aqui instanciação de objetos. Beleza? Mas como nós já estamos finalizando aqui a nossa explicação, eu vou reforçar quando a gente voltar esse conceito de instanciação. Então eu peço para você aí que tenha acesso ao material para dar uma olhadinha no slide. Ver esse conceito de instanciação de objetos para não ficar para trás. Beleza? Você vai conseguir responder aí as suas atividades com certeza apenas olhando aqui os conceitos abordados no nosso slide. Mas prometo que quando eu voltar, eu vou retornar nessa explicação da instanciação de objetos. Beleza? É a última explicação que nós temos. E depois passamos para a resolução dos exercícios. Pessoal, resolvam as atividades e até daqui a pouco. Tchau. 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 Voltamos aqui agora com a continuação da nossa aula, certo? Já vi aqui que tinha algumas dúvidas, alguém já estava respondendo as perguntas aqui. Quero ver vocês responderem a questão 3. E a questão 3 é a mais difícil, lógico, mas eu quero que vocês se esforcem aí. Diz que ia dar continuidade rapidinho no último conteúdo que ficou faltando, que era necessário para vocês responderem a questão aí. Então eu vou falar rapidinho aqui, vou explicar para vocês para não deixar passar batido e depois a gente corrige as três questões. Beleza? Pessoal, questão de prova, beleza? Pessoal, questão de prova. É o ato de trazer ele de uma lógica escrita para um objeto armazenado diretamente na memória do computador. Ou seja, enquanto o programa está sendo executado, o objeto criado vai estar na memória do computador. Olha aqui. Você criou lá a classe no seu código. Beleza? Criou a classe. Agora você precisa criar o objeto, que é esse procedimento de instanciar. Então você vai trazer esse objeto lá, daquela lógica escrita, daquela classe que você criou, para um objeto armazenado na memória. Ou seja, um objeto de fato criado no seu programa. E como é que a gente faz isso, professor? Vamos ver o exemplo aqui. A seguir, criamos uma classe chamada pessoa. E dentro do método construtor, criamos alguns atributos básicos que uma pessoa possui. Nesse exemplo, nós não criamos o método da classe. É apenas para efeito de demonstração do que é instanciar um objeto. Mesmo padrão. Class, pessoa, que é o nome da nossa classe. Def, init. Nosso método construtor. Recebemos aqui os parâmetros n e i, referente a nome e idade. Beleza? Aos atributos nome e idade. Criamos selfNome e recebemos o atributo n. Criamos o atributo idade e recebemos o atributo i. E mostramos aqui uma mensagem dizendo que o método construtor foi criado com sucesso. Então, professor, como que nós vamos instanciar um objeto pessoa a partir daquela classe? Para instanciar, para criar um objeto a partir daquela descrição genérica que é a nossa classe, nós temos que utilizar o seguinte comando. Prestem bem atenção porque é aqui que geralmente as pessoas costumam se confundir. Nós queremos criar um objeto pessoa. Beleza? Um objeto pessoa. Para ficar mais intuitivo, mais fácil da gente saber que de fato é um objeto pessoa, nós podemos dizer que esse objeto vai se chamar pessoa. Certo? O objeto que nós vamos criar vai se chamar pessoa. Poderia ser outro nome aqui, professor? Poderia. Poderia ser usuário? Poderia ser cliente? Você que vai escolher. Mas, para ficar mais fácil, eu coloquei o nome pessoa. E notem que eu coloquei o P de pessoa com o P minúsculo, que é para dizer que é o nosso objeto. Diferente da nossa classe. Olha o que eu fiz. Eu disse que o meu objeto pessoa vai ser igual a um objeto criado a partir da classe pessoa. Olha o pessoa com o P maiúsculo aqui. O P maiúsculo, pessoa com o P maiúsculo, refere-se à nossa classe. Classe pessoa. Por isso, o P maiúsculo. E o que eu estou dizendo? Bom, o meu objeto pessoa vai possuir as características da classe pessoa e os seguintes atributos. O nome vai ser João e a idade vai ser 20. Percebam a diferença. Um é a classe e o outro é o objeto criado. Esse é o padrão. É a descrição genérica que vai ser utilizada para criar o meu objeto pessoa. Beleza? Lembrando, poderia ser usuário, poderia ser cliente, poderia ser o nome que você quiser, sabendo que ele vai ser criado com as características da classe pessoa. Ou seja, se na classe pessoa estabelecemos os atributos nome e idade, estamos criando um objeto pessoa. Olha aqui o P minúsculo. Olha aqui o P minúsculo. que possui o nome João e a idade, 20 anos. João e a idade, 20 anos. Beleza? Então, esse é o procedimento para criar um objeto a partir da descrição genérica de uma classe. Beleza? Ficou fácil de compreender? Isso que se chama instanciar um objeto a partir da descrição genérica. Ficou fácil de compreender, pessoal? Nosso código final ficaria da seguinte forma. Você tem lá a sua classe pessoa, que finaliza aqui no print. E aqui você tem o procedimento de instanciar um objeto pessoa. Ou seja, criar um objeto pessoa a partir da descrição genérica, que é a nossa classe pessoa. Beleza? Deu para compreender? Então, é esse o padrão que você utiliza quando você quer instanciar, inicializar, criar um objeto a partir de uma classe. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Professor Eduardo, alguém mandou uma dúvida em relação à instanciação? Nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo. E até agora, uma pessoa mandou a questão 3. Vamos lá, gente. Uma pessoa conseguiu fazer a questão 3, professor? Uma pessoa conseguiu. Vamos lá, pessoal. Vocês estão enrolando? Vocês não estão aprendendo? Manda dúvida para cá. Tenta fazer a questão e manda aqui para a gente corrigir. Beleza? Então, vamos passar aqui para a correção das duas primeiras atividades. Enquanto vocês vão ter tempo aí para pensar um pouquinho na questão 3. Olha aí quais são as três questões. Primeira questão. Baseado nos conceitos abordados na aula 02, explique o que é instanciação de objetos. O que nós acabamos de explicar aqui, pessoal. Olha a questão 2. Baseado nos conceitos abordados na aula 02, explique o que é um método construtor. E a questão 3. Vimos que os atributos são as características de um objeto a ser instanciado. Com isso, crie uma classe chamada sapato que possua os principais atributos do objeto sapato do mundo real. E crie um método que exiba todos esses atributos. Então, na questão 3, a criação dos atributos ficou ao seu critério. Você que vai definir quais são os atributos, quais são as características, as propriedades que o objeto sapato vai ter. Vamos começar corrigindo pela questão número 1. O que é instanciação de objetos? Vou escrever aqui no quadro, mas antes eu quero saber o que foi que responderam aí, professor Eduardo, sobre instanciação de objetos. Alguma das respostas que deram aí? As respostas que deram sobre a questão 1, Gilmara de Espigão do Oeste e Miguel de Porto Velho, responderam corretamente. É o ato de trazer ele de uma lógica escrita para um objeto armazenado diretamente na memória do seu computador. Certíssimo, conceito certinho, do jeito que está lá no nosso slide. Ficou difícil? É fácil, instanciar é o ato de trazer esse objeto de uma lógica escrita para um objeto armazenado diretamente na memória do computador. Vou escrever aqui para vocês, escrevam aí também. Bem, instanciação de objetos. É o ato de trazer esse objeto de uma lógica escrita para um objeto. Armazenado diretamente na memória do computador. Na memória do computador. Conceito bem simples sobre instanciação de objetos. Beleza? Então, é o ato de trazer esse objeto de uma lógica escrita para um objeto armazenado diretamente na memória do computador. Ou seja, criar ou inicializar esse objeto. Tranquilo? Está aí o conceito de instanciação de objetos. É o ato de trazer esse objeto de uma lógica escrita para um objeto armazenado diretamente na memória do computador. Ou seja, criar ou inicializar esse objeto. Tranquilo? Conceitinho bem fácil de instanciação de objetos. Vamos passar aqui agora para a questão 2. Baseado nos conceitos abordados na aula 2. Explique o que é um método construtor. Espera aí. Concordam comigo que o método construtor é o método mais importante da classe? É parte do conceito. Ele é o método mais importante da classe. Professor Eduardo, o que que responderam aí sobre o método construtor? Professor, a Camille, Natielle, Isaac e Emily de Espigão do Oeste e o Miguel de Porto Velho também responderam. É um modelo ou uma especificação para um conjunto de objetos. Ou seja, é a descrição genérica dos objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. E o Fabrício, de Ouro Preto do Oeste, foi mais direto. Ele falou que o método construtor é a criação de um objeto. Dois conceitos bem alternativos. O primeiro conceito, falando que método construtor é uma descrição genérica, na verdade, é o conceito de classe. Classe é todo esse conjunto. Desde o nome, o método construtor e os métodos de classe. Isso tudo que é a descrição genérica de objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. Beleza? Então, cuidado para não confundir esses conceitos aí. E o outro conceito, dizendo que o método construtor é criar um objeto, é um conceito bem direto. Beleza? Então, vamos criar, vamos modelar melhor esse conceito. Tranquilo? Vou escrever aqui no quadro para vocês. Deixa eu apagar primeiro aqui o conceito da última questão. Temos que ter cuidado na hora de interpretar cada um desses conceitos, pessoal. Entendo a confusão, mas é bom sempre ter cuidado. Olha aqui. Primeira coisa. Método construtor é o método mais importante da classe. Beleza? Isso aqui é algo que vocês têm que ter em mente sempre. É o método mais importante. Opa! Mais importante. Obrigado, professor. Mais importante da classe. Por quê? Ele é o responsável... responsável por criar os objetos com base na definição pré-estabelecida. Então, pessoal, o método construtor é o método mais importante da classe porque ele é o responsável por criar os objetos. Essa é a principal função do método construtor. Criar os objetos com base na definição pré-estabelecida. Que pré-definição é essa? Os atributos que esse objeto vai conter. As características. As propriedades de um objeto. Beleza? Então, não vamos confundir os conceitos. Classe é uma coisa. Atributos são outras coisas. E o método construtor é outra coisa. Mas estão diretamente relacionadas. Beleza? Cuidado para não confundir esses conceitos aí. Tranquilo? Professor Eduardo, ninguém mandou nenhuma dúvida não, né? Em relação ao método construtor? Nenhuma dúvida. Então, a resposta mais correta foi a mais direta, né? Do Fabrício de Ouro Preto do Oeste. Parabéns. Beleza. Foi uma resposta bem direta, certo? Foi uma resposta bem direta. Mas é importante sempre complementar essas respostas. Porque talvez na prova ali não tenha uma resposta tão direta. Beleza? Vamos ver aqui agora a questão 3. A questão 3 que eu recebi foram duas. Até agora mandaram duas, professor. Graciela de Cujubim fez muito bem só na hora de exibir os atributos que não exibiu. Ela exibiu o calçado com sucesso. Mas foi tudo muito bem feito. Perfeito. Quase perfeito. Só faltou na hora do método da classe exibir os atributos, como foi pedido. E a resposta que veio de Ouro Preto do Oeste, também veio quase certo. A pessoa colocou as duas chaves na hora de formatar o print, mas esqueceu do método da classe. E também esqueceu do método format, que é para inserir os atributos dentro de cada chave. Então, só veio com a chave formatada, não veio com o format. E não veio com o método de classe. Veio esse print dentro do construtor. Então, é errado. Beleza, professor. Só acontece, certo? Esses erros acontecem. Mas nós estamos aqui justamente para evitar, para ajudar você a não cometer mais esses erros. Tranquilo? Como a questão 3 ficou bem livre, você queria definir os atributos, o nome do método. Então, eu vou criar aqui, certo? Com base nas minhas características que eu vou definir para o objeto sapato. Beleza? Se você fez um pouquinho diferente, mas seguiu os mesmos padrões sintáticos e semânticos, beleza. Mas preste atenção, caso você não tenha conseguido fazer da maneira correta, para tirar essas dúvidas agora. Vamos passar para o quadro aqui. Vamos apagar o conceito da última questão. Primeira coisa. Temos que criar o nome da nossa classe, correto? Class, palavra padrão. Qual que é o nome da nossa classe? Sapato. O enunciado já deu isso para vocês. Então, o nome da nossa classe, sapato. Dois pontos. Agora, nós precisamos criar o método construtor dessa classe. Palavra padrão, def. Seguido do nome do método construtor, que é qual? Underline, underline, underline. Init. Abre parênteses. Self. E aqui nós vamos colocar os parâmetros. Primeiro, vamos definir aqui quais que poderiam ser os nossos atributos. Concordam comigo que um sapato tem uma cor? Todo sapato tem uma cor. Então, o parâmetro que vai vir com esse valor vai ser o C, de cor. Concordam que o sapato tem um tamanho? Todo sapato tem um tamanho. Então, vamos colocar aqui o parâmetro T. Todo sapato tem uma marca? Todo sapato tem uma marca. Então, vamos colocar aqui o parâmetro M. E, por fim, o último atributo, nós podemos criar preço. Todo sapato tem um preço. Então, vamos colocar aqui o parâmetro P. Fecha parênteses. Dois pontos. Tranquilo? Então, esses são os parâmetros que nós vamos receber no nosso método construtor. E os atributos? Já temos aqui. Self. Cor. Se você quiser abreviar, quiser colocar só TAM, não tem problema. Recebe o parâmetro T. Self. Marca. Recebe o parâmetro M. E self. Preço. Recebe o parâmetro P. Muito bem, muito bem. Criamos os atributos. Cor. Tamanho. Marca. E preço. Cada um recebeu o seu parâmetro. C. T. M. P. Self. Cor. Recebeu C. Self. Tamanho. Recebeu T. Self. Marca. Recebeu M. E self. Preço. Recebeu P. Tudo certo até aqui. Professor, posso criar o print dizendo que o objeto sapato foi criado com sucesso? Pode criar à vontade. Vou criar aqui para facilitar. Vamos colocar aqui dentro do método construtor. Olha a linhazinha aqui. Print. E a mensagem. Vamos colocar aqui. Criado. Com sucesso. Para dizer que o meu objeto sapato foi criado com sucesso. Beleza? Terminamos o nosso método construtor. E agora? O enunciado pede para a gente criar um método de classe, um comportamento, uma ação para exibir cada um desses atributos aqui, jovem. Então a gente vai criar um método de classe chamado exibir. Você vai exibir as informações desse objeto sapato. Então vamos colocar lá primeiro a palavra padrão. Olha aqui. Olha a identação que é muito importante. Já estamos fora. Fora do método construtor. É outro método. def, exibir, abre parênteses, self, dois pontos. Professor, e agora? Como é que eu vou exibir essas informações? Utilizando o print. Eu acho que teve algumas pessoas que não conseguiram fazer essa parte aqui. Talvez tenham colocado esse último print dentro do método construtor. Não era a maneira correta de fazer. Nós tínhamos que criar esse método de classe fora do método construtor para poder exibir essas informações. Então nós vamos fazer esse print agora. Dentro do método exibir. Print. Abre parênteses. A cor do sapato é abre e fecha chaves. Então aqui vai aparecer a cor do sapato. Vírgula. O tamanho é abre e fecha chaves. Aqui vai aparecer o tamanho. Agora vamos para a marca. A marca é abre e fecha chaves. E o preço é abre e fecha chaves. Último conjunto de chaves. Acabou, professor? Não acabou. Por quê? Você precisa utilizar o comando .format para formatar esses valores. que irão aparecer em cada um dos jogos de chaves. Fecha aspas. Agora você vai escrever o .format. .format fora da aspas. e dentro do .format você vai colocar os atributos. Primeiro, a cor do sapato é self-cor, vírgula. O tamanho é self.tamanho. A marca é self.marca. E por último, o preço. Self.preço. Fecha aqui o parênteses do .format. Abriu o parênteses do .format e fechou. E fecha agora o parênteses do .print. Fechou o parênteses do .print aqui porque a gente abriu aqui no começo. Professor, acabou a nossa classe sapato? Agora acabou. Você tem a classe com o método construtor, com os seus atributos e uma mensagem para dizer que foi criado. Você tem aqui o método de classe para exibir as informações e tem aqui a mensagem exibindo as informações desse objeto. A sua cor, o seu tamanho, a sua marca e o seu preço. Beleza? Ficou fácil de compreender, pessoal? Questão 3. Está vendo como o código é pequeno? Eu fiz de cores diferentes aqui para tentar justamente fazer essa divisão de cada uma das expressões para você, para facilitar. Beleza? Professor Eduardo, alguém mandou alguma dúvida aí quanto a essa resolução? Nenhuma dúvida, mas logo que iniciou a explicação, chegou mais resoluções da questão 3 aqui. E queria parabenizar principalmente... Todo mundo que fez merece parabéns. Porque só de tentar já é uma coisa, né? Já estão à frente. Ou seja, já estão treinando. Como eu disse, programação precisa de paciência e persistência, né? Paciência e persistência, é isso. Mas queria deixar parabéns principalmente a dois alunos. Marcos Vinícius, de Porto Velho, e a Graciela, de Cujubim. A Graciela, pela sintaxe dela, foi perfeita. Depois da classe, ela colocou dois pontos certinhos, fechou os parênteses certos. Perfeito. A única coisa que ela esqueceu foi o formato no final, que era para exibir os atributos. E o Marcos Vinícius, de Porto Velho, ele acertou tudo, colocou o formato no final. Porém, a sintaxe dele não foi perfeita. Faltou dois pontos no final da classe, do class. Fechar o parênteses no final do método do construtor. E um espaço entre o DEF e o INIT, né? DEF, espaço, underline, underline e INIT. Mas parabéns, que foram quase perfeitas as respostas. Mas parabéns a todos, principalmente por ter tentado. É isso aí, professor. Fiquei feliz com a participação de vocês, viu, pessoal? Achei que mais ninguém ia mandar a resolução dessa questão número 3. Eu sei que ela é um pouquinho mais complicada do que as outras questões mais teóricas, certo? Ela é uma questão prática, que exige que você utilize os seus conhecimentos e aplique os conceitos da programação orientada a objetos, certo? Uma dica que eu dou para vocês é fazer no papel. Faz na mão, igual a gente estava fazendo aqui. Aprendeu a fazer uma classe? Cria uma classe na mão. Método construtor? Cria um método construtor na mão. Método de classe? Faz na mão. Isso vai facilitar você. Vai facilitar você compreender melhor a aplicação desse conceito. Que às vezes você faz no computador. Dá um CTRL-C, dá um CTRL-V, copiando, colando ali. E acaba, às vezes, fazendo até alguma coisa errada. Beleza? Então faz na mão para facilitar o seu aprendizado. Gostaria de agradecer a participação de todos aí, que tiraram dúvidas, que mandaram algumas perguntas, algumas resoluções para cá. O pessoal do Campus Porto Velho Zona Norte, obrigado pela participação de vocês. E eu só gostaria de lembrar que nós temos atividades de percurso lá para vocês fazerem, beleza? Nós temos aqui, ó, três atividades de percurso para vocês. A primeira atividade vale 35 pontos, que é um questionário com dez perguntinhas lá sobre introdução à programação. Fiquem atentos a essas datas aí, viu, pessoal? De cada uma dessas atividades. Atividade dois vale 35 pontos também. E é uma tarefa praticando P.O. Se vai aplicar alguns conceitos aí da programação orientada a objetos, fazendo o seu código. Está tudo bem explicadinho lá no Ava para vocês. Como eu vou pedir, como eu pedi para vocês fazerem. Depois que vocês fizerem o código, que estiver funcionando, copia esse código, cola no Word e pode mandar esse documento lá no Ava para a gente corrigir, beleza? Fiquem atentos a essas datas aí também. E atividade três, que vale 30 pontos. E é um questionário. Revisando conceitos. Temos algumas perguntinhas aí, dez perguntinhas também. É revisando os conceitos que nós vamos ver aqui ao longo de cada uma das aulas. Bem tranquilo. Três atividades aí que vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tenho certeza. Ficou com dúvida? Olha no slide. Ficou com mais dúvida? Reassiste a aula. Ainda está com dúvida? Vê o material de apoio. Que com certeza aí vocês vão conseguir resolver cada uma dessas questões. Sempre ficando atento às datas. Beleza? Quer dar alguma palavra final para o professor Eduardo? Muito obrigado pela participação. Foi muito boa. Fiquei muito feliz mesmo com a participação. Tivemos quatro tentativas de resoluções para a questão três. Muito próximas. Então eu percebi que foi proveitosa a explicação. E programação é isso mesmo. A gente vai tentando, tentando e requer paciência. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estudem tudo o que foi abordado aqui para a próxima aula vocês chegarem afiados. Beleza? Até a próxima aula. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Educação à distância, mudando realidades.